Deputado-Presidente Aniceto Longuinhos Guterres Lopes. Vota a favor da renovação. Ano da pandemia Covid-19, se continua a resistir às e ao mundo, inclui nação vizinho, Indonésia. Timor-Leste é 28, 27 recuperados e ainda moram, sem moras, não mantem lá. E não acontece também graças à colaboração iturotuniana e também cidadãos de Sérnia Rota. Identificam lá os casos, não vem mais o Sérnia Rai Líona, isolam a Sérnia, impedem-se no alastramento do bairro na comunidade, eliminem-se no vírus no presenso e retemem-se no reino. Da maneira que o governo continua a reforçar o controle, lei redalancelou, selam-me ruso, autorização e sua Excelência Presidente da República e hoje arrocam-me ruso-me mensagem mais ao Parlamento Nacional para declarar Estado em emergência. Além de ne presidente Parlamento Nacional Aniceto Guterres Lopes, ruso-governo a total e interesse, recomendação nebe deputado Sira Parlamento Fó, no nebe-lhe assegura Timor-Leste, ruso-vírus refere. Distintos deputados, resultado de votação, ao favor 55 contra 0, abstenção 0. No ne, projeto de lei com autorização da renovação da declaração do Estado em emergência, passa. Oi, no ne, distintos deputados, senhor primeiro-ministro, ao membro do governo Sira, autorização para a renovação guiriana, o Parlamento reino que até o governo implementa a reunião de dia, e tendo em conta preocupações dos deputados votos autoninianes, não é, ou incolocam a exceção plenária, né, a torreta na atenção máxima. Enquanto número caso COVID-19 em nível mundial, resista quase todo o nulo resino, inclui Indonesia, Rihun, Atosrua, Resin. Fátima Pereira, Eliugayo, GMN